Jesus, pra onde irei? Se só em Ti eu sei Que encontro a saída Jesus, o que farei? Se nunca saberei Se não fores meu guia As lutas querem sim Me fazer recuar E no que tens pra mim Não mais acreditar Mas lembro muito bem No que disseste a mim Que não seria fácil Que as aflições viriam Mas se Tu estarias comigo Eu me recuso a sair do lugar Sem Tua presença Eu não quero ficar Vem como nuvem Como fogo ou como vento Eu só quero a Tua presença Ser Tu comigo E eu não vou Temer E ninguém vai me impedir De vencer Pois não há nada Que me faça mais que um vencedor Do que a Tua presença Que me faça mais que um vencedor Que me faça mais que um vencedor Eu não vou Tua presença tem Tua presença tem Tua presença tem Me levantar E os erros que há em mim Tu sabes consertar Presenteado sou Pois sem eu merecer Tu faz em mim morada E chamas-me de casa E é assim Que com Tua presença Já vivo o céu Eu me recuso a sair do lugar Sem Tua presença Eu não quero ficar Vem como nuvem Como fogo ou como vento Eu só quero a Tua presença Ser Tu comigo E eu não vou Temer E ninguém vai me impedir De vencer Pois não há nada Que me faça mais que um vencedor Do que a Tua presença Mais vale um dia Em Tua presença Do que mil em um lugar Sem Te sentir Jesus Como eu amo A Tua presença E que bom que eu não sei mais Viver sem Ti Eu me recuso A sair do lugar Sem Tua presença Eu não quero ficar Vem como nuvem Como fogo ou como vento Eu só quero a Tua presença Certo comigo Certo comigo E eu não vou Temer E ninguém vai me impedir De vencer Pois não há nada Que me faça mais que um vencedor Do que a Tua presença Do que a Tua presença Do que a Tua presença Oi gente Bem-vindos ao canal da Doni Da família Doni Esse é o primeiro vídeo Cantando aqui desse canal A gente vai convidar você Pra já se inscrever aqui Porque vem muita novidade por aí Vídeos com os integrantes Da família Doni Nesse primeiro vídeo Eu tô cantando Com meu marido Que é Mo Como vocês já conhecem De outros vídeos É Dibs Aquino Dibs também canta E ele tem CD gravado Eu queria convidar vocês Pra ir no canal De Dibs Aquino É complicado Falar Dibs Aquino É É bem fácil Vamos deixar embaixo Na descrição O link vai estar aqui abaixo Pra vocês conhecerem o canal De Dibs Aquino Procurar nas plataformas digitais Essa canção que a gente cantou Faz parte lá do meu CD E a composição dela Olha aí gente Por isso que a gente cantou junto Essa canção Quero convidar você pra ouvir Em todas as plataformas digitais E não se esquece Se inscreve aqui no canal Que vem muito mais por aí Deus abençoe E não se esquece